Qual é a avaliação que você faz do ano de 2014 e quais são as suas expectativas de negócio? O ano de 2014 foi um ano, ou tem sido um ano de desafios. Nós tivemos eventos conhecidos por todos, como a Copa do Mundo, e agora as eleições que chegam no próximo mês. E nós temos a percepção de que passar por esse ano bem vai ser uma tarefa para algumas poucas empresas. E eu diria que a Red Hat vai chegar lá. A Red Hat vai ser uma empresa que, apesar das circunstâncias de mercado, ela vai crescer, ela vai desenvolver negócios em áreas estratégicas e nós vamos superar o ano difícil. Mas aqui entre nós, para uma empresa que mexe com inovação, com sistemas abertos, com eficiência operacional, uma crise externa dessa natureza é uma grande oportunidade. Porque as empresas também, em uma economia que desacelera um pouco, sentem a necessidade de fazer diferente, de reduzir gastos, de melhorar a eficiência e nós somos exatamente isso. A Red Hat é isso, é uma empresa que consegue trazer esse tipo de valor para o cliente. Nesse contexto, Gilson, como é que você vê a questão? Quais são os verticais que estão mais adotando o open source no Brasil? Quais são as áreas que estão mais procurando a Red Hat? E qual é o seu desafio hoje para convencer uma empresa a adotar uma solução de open source? O que eu vejo em termos de avanço de mercado, está associado a uma nova dinâmica do mercado não-governo, mercado privado. Ao longo dos últimos 7, 8 anos, era notório que open source tinha uma vinculação um pouco mais forte em governo do que em outras indústrias. Esse quadro está se revertendo rapidamente. A empresa segue crescendo forte, crescemos mais de 30% no ano passado e o principal crescimento não foi em governo, o que está equilibrando o jogo. 60% do nosso negócio, aproximadamente, já vem da iniciativa privada. Nós temos uma sensação de que isso deve se aprofundar ainda mais em função até da dinâmica do governo, numa transição não necessariamente de governo, mas uma transição de estrutura, de líderes de governo. Qualquer que seja o resultado, vai haver uma modificação e a gente imagina que isso segura um pouco a evolução dos negócios em governo. Nesse sentido, o crescimento vai ser experimentado na iniciativa privada, onde a gente tem visto o mercado financeiro ampliar enormemente a dependência em sistemas abertos. Nós temos visto o Telco também reagindo de forma surpreendente. Nós temos visto as novas tecnologias que temos trazido para o Brasil ocupar um espaço importante também na agenda dos CIOs. Eu diria que são várias as direções que o crescimento tem apontado, mas eu diria que a grande estrela é a iniciativa privada e o mercado financeiro é o destaque. Fica claro que a Red Hat está com uma estratégia de afastar a ideia que ela é uma empresa só do Linux, que ela é uma empresa multiplataforma e que ela não é tão técnica. Qual é o desafio para vocês hoje para convencer as pessoas que vocês podem, que vocês não são tão técnicos, que vocês podem ajudar os negócios e para lembrar o mercado empresarial que o open source não é o software gratuito? Eu diria que nós acompanhamos a evolução natural deste conceito, dessa visão de desenvolvimento colaborativo de software. Há muitos e muitos anos atrás, o único produto que migrou da comunidade para o ambiente corporativo foi o Linux. Isso há muitos anos. E isso deixou de ser uma realidade já também há alguns anos e nós acompanhamos isso. Ou seja, o mundo corporativo experimenta o open source em múltiplas atividades. E nós provemos, por exemplo, midware, provemos soluções de virtualização, soluções de SOA, de business process, há algum tempo acompanhando essa dinâmica. Na verdade, há um fenômeno extraordinário em torno da comunidade de desenvolvedores de open source. Este fenômeno, eu chamo até de uma explosão da supernova, de uma estrela, criando uma energia extraordinária em torno do negócio de tecnologia da informação. E nós surfamos essa onda. Nós somos a empresa que consegue captar isso. O que aconteceu neste negócio, que é tocar em várias áreas, refletiu-se dentro da Red Hat. Então, nós não somos há algum tempo uma empresa de um produto só. Nós somos uma empresa multiproduct e, como eu disse, muito vinculada ao fenômeno. Não necessariamente a Red Hat ter feito algo adicional. Nós simplesmente olhamos para este fenômeno, escolhemos outras tecnologias para suportar e temos sido muito bem sucedidos com isso. Em apresentar para os nossos clientes alternativas com o uso de um software colaborativo para missão crítica. Isso tem acontecido a cada dia. Nossa tarefa hoje é convencer ao mercado, que obviamente se acostumou a fazer uma associação Red Hat com Linux, de que eles podem contar conosco para muitas outras necessidades de infraestrutura e de negócio. E aí, fazendo o link com o negócio que você perguntou, nós conseguimos sentar em uma mesa com o CIO, com o CEO, e discutir como aplicar a tecnologia dos dias de hoje à modificação e transformação do negócio. Para fazer uso da disponibilidade de novas ideias que existem no mercado, no sentido de alavancar diferenciais para as empresas, para que elas possam usufruir dessas novas tendências de forma ágil, eficaz, com o que a gente chama em inglês, time to market, adequado para a realidade de hoje. Não temos tempo a perder e a Red Hat endereça isso muito bem. Conseguimos construir uma infraestrutura que permite que o diálogo aconteça entre nós e a área de negócio da empresa, para construir as alternativas que vão fazê-los mais competitivos. E o OpenStack? Como é que vocês vão trabalhar a adesão ao OpenStack no Brasil? O OpenStack é uma aposta global da Red Hat e de uma parte enorme da comunidade de empresas, de interessados em desenvolver software aberto. Sabemos que é um desafio você pegar uma tecnologia nova e convencer ao mercado de utilizar, de ter confiança de que aquela é a melhor tecnologia, tecnologia que vai ter a maturidade suficiente para enfrentar os desafios das grandes corporações. A nossa tarefa do momento é essa. Nós apostamos muito porque temos um critério de escolha de tecnologias da comunidade para trazer para o mundo corporativo muito apurada, já de mais de 20 anos. Nós sabemos identificar com muita clareza aquilo que tem mais chance de funcionar e aquilo que não. A aposta foi feita nessa direção por percebermos que o OpenStack pode agregar um valor muito, muito importante para o avanço das empresas na direção de fazer, como eu disse e já falei agora, fazer frente ao que tem acontecido no mercado por aí, por exemplo, com a explosão de dados, explosão de acesso com smartphones, já no nível completamente fora de controle daquilo que se poderia chamar de controle. temos também internet das coisas, isso tudo traz a necessidade de uma outra forma de fazer tecnologia, em especial no que diz respeito a data center e infraestrutura. Nós temos a resposta, nós entendemos que o OpenStack vem ao encontro das necessidades do CIO moderno, do CIO que está ligado em inovação e precisa fazer algo para pegar essas tecnologias e colocar à disposição da sua empresa. Nesse sentido, nós não temos dúvida que o OpenStack vai ocupar um espaço extraordinário. E a Red Hat está aí para entregar uma solução de SLA adequada com os requisitos de negócio da atualidade.